Não foi quando você me atrapou E eu senti que aliviou o amor Quem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo Dos meus olhos de DJ, Lucas Beat Vá botou uma, ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, 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 já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto, vá E disse, vá botou uma, ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, 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 já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto, vá Vá botou uma, ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, 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 já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto, vá DJ, Lucas Beat Bora, uma, uma Você sabe que me conquistou, meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Cê nem deve saber, vou te contar como cê fez essa proeza Não foi quando você me abraçou Que eu senti que aliviou o amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo Dos meus olhos de DJ, Lucas Beat Vá botou uma, ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, 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 já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto Vá E disse, vamos tomar uma, ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, 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 já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto, vá E vamos tomar uma, ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, 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 já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto, vá DJ Lucas Beat Bora, toma uma Passou, passou, passou Passou, passou Passou, passou Passou, passou Passou, passou 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 Passou